Para a segunda turma do Superior Tribunal de Justiça, PIS e COFINS incidem nas importações de países do Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras para o uso dentro da Zona Franca de Manaus. A segunda turma do STJ deu parcial provimento a recurso da Fazenda Nacional para reconhecer a incidência do PIS e da COFINS importação nas aquisições feitas de países signatários do Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras, o GAT, para uso e consumo dentro da Zona Franca de Manaus. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região havia considerado que as importações de bens estrangeiros por empresas sediadas na Zona Franca não estariam sujeitas às contribuições sociais. O caso teve origem em mandado de segurança impetrado por uma empresa de pequeno porte que realizava a compra de bens de países do GAT para revenda na Zona Franca. Para a empresa, a exigência do PIS e da COFINS importação violaria o regime jurídico da Zona Franca e o regime que disciplina o GAT. Segundo o relator do Recurso da Fazenda no STJ, ministro Francisco Falcão, as receitas auferidas com a exportação de mercadorias para fora do país são isentas do PIS e da COFINS faturamento, de acordo com uma medida provisória de 2001. Para o relator, as duas contribuições seriam diferentes daquelas incidentes sobre o faturamento e, portanto, não seria possível falar em equiparação para fins de isenção fiscal. Francisco Falcão lembrou que o Decreto-Lei 288 barra 1967 prevê a isenção ao imposto de importação e ao imposto sobre produtos industrializados incidentes na entrada de mercadorias estrangeiras na Zona Franca de Manaus e destacou ainda que o princípio do tratamento nacional previsto pelo GAT estabelece tratamento igualitário aos produtos nacionais e importados para evitar discriminações devido à imposição de impostos ou outros tributos internos. um beijo um beijo um beijo